Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Segundo o jornal, Alameda e Lau marca data para anúncio da contratação de Lionel Messi, o futuro de Lionel Messi é incerto por enquanto. Neste sábado o atacante entra no último jogo da temporada pelo PSG, e com contrato válido até o final deste mês seu futuro, deve ser decidido na próxima semana. Clique aqui e assine o HBO Max, para assistir todos os jogos da Champions League. Segundo a publicação, o número 30 do PSG, quer definir o seu futuro, o quanto antes e foi tentado por uma oferta do rival Alameda Nasr, Cristiano Ronaldo. Na semana passada Gautier, afirmou que Messi jogaria o último jogo com a camisa do PSG, neste sábado. Que o clube catalão ainda tem chance de finalizar o negócio.